Olá pessoal, estamos começando aqui mais uma nova entrevista, um novo convidado, aguardando a nossa audiência chegar por aqui. Olá, Odaleia? Como que? Carvalho? Closer Fitness, você voltou? Patrícia, gente, vou aqui, vocês vão vendo o meu carão, né? Que eu vou colocar aqui o conteúdo que a gente vai ter hoje, o tema. Vocês que são, se vocês forem profissionais da área de educação física, hoje vamos falar sobre carreira. Bem-vindo todos aqui que estão entrando com a gente, olá! Olá, eu não sei onde vocês estão, mas aqui está uma chuvinha gostosa, está uma delícia para dormir, para assistir Netflix ou para ver um conteúdo da Fitness Brasil. Ricardo entrou? Ricardo, então já vou te chamar enquanto a audiência está entrando, porque hoje a gente vai falar mais uma vez sobre carreira na área da educação física. Nós nunca falamos tanto sobre carreira. Trinta anos a Fitness Brasil está nesse mercado da educação física. Como diz o Valdir, a educação física salvou a vida dele. Ó, perfeição de mulher linda? Nossa, que elogio! Já estou bem, então. E aí a gente, nosso propósito, né? É trazer conteúdo para vocês cada vez mais de qualidade e trazer insights que ajudem aí vocês, porque conhecimento nunca é demais durante essa quarentena, certo? E para depois também, porque enquanto a gente não se encontra ao vivo, vamos por aqui, né? Olá, frio bocaino interior de São Paulo. Ai, que delícia a bocaina! Amo! Bom dia, Anderson! Amo a bocaina, gente. Quem puder, vai para lá. Maravilhoso. Bom, gente, mas por tudo isso que a gente está passando, eu fico me perguntando, não sei vocês aí. Como é que vai ser a carreira do profissional da área de educação física após essa quarentena, após esse isolamento? Então, hoje, eu vou chamar aqui para conversar com a gente, o nosso entrevistado é Ricardo Colco. Ele, é bem interessante a história dele, porque hoje, atualmente, ele atua como consultor empresarial na área de gestão, liderança, estratégia e inovação. Ele é coaching e dá mentoria sobre desenvolvimento humano, carreira, liderança. Nas horas vagas, quando ele deve ter tempo aí à noite, ele é professor ainda de universidade, pós-graduação, MBA, é palestrante, mas ele migrou sua carreira para a área de administração, com uma segunda faculdade, mas sabe qual a primeira carreira dele? Educação física. A primeira formação de Ricardo Colco é na área de educação física. Ele atuou por 15 anos, foi dono de academia, foi personal trainer, e aí ele tem muita bagagem para contar para a gente e vai compartilhar as suas ideias sobre a carreira do profissional da educação física, após o isolamento, que é o nosso tema de hoje que eu fixei aqui. E também, a gente vai filosofar, né, gente? Porque vamos aproveitar essa bagagem dele de conhecimento e trazer aqui tudo que ele sabe sobre carreira, inovação, estratégia. Então, vou chamar aqui o Ricardo. Estou adicionando. Quem tiver perguntas, ao lado de comentário tem um ponto de interrogação, façam perguntas. Adoro. Ricardo. Oi, como é que tá, Lu? Tudo bem? Bom, bom dia. Como que você tá? Bom dia. Tudo ótimo. Apostos. Apostos. Aí tá solzinho onde você tá? Tá. Inverno seco em Curitiba, amanheceu 5 graus e meio. Cara, ó, entrevistei gente de BH. Eu já tive vários sotaques. BH, agora é Curitiba. Você é natural de Curitiba? Sou natural daqui. Morei no Rio, morei em Belo Horizonte, mas voltei pra cá e devo ficar por aqui. Boa. Devia estar em São Paulo acontecendo pro mundo, mas sou feliz aqui. Ah, mas Curitiba é uma cidade deliciosa, né? Muito gostosa. Ricardo, eu te apresentei. Te apresentei bem. Você quer falar quem é o Ricardo? Você tem uma carreira enorme aí. Eu fiz um belo resumo. Bom, aos 17 anos passei educação física na PUC. Aí no primeiro dia de aula, tarde, consegui orgulhosamente um emprego de graça pra limpar a colchonete numa academia. E ficar literalmente aprendendo com um dos melhores donos da academia da época. Academias eram... Academia grande na época. Tô com 55. Tô falando aos 17 anos lá atrás. Academia grande na época em Curitiba era 270 alunos. Gigante. E aí, três meses depois, eu já tava dando aquecimento pra aulas de musculação. No segundo ano da universidade, eu já dava aulas particulares e chamava de aula pessoal. Mal sabia o que vinha pela frente. Sempre fui inovador na carreira. Com 25 anos, montei minha primeira academia. Já tava empregando professores da universidade. Aí inverteu a situação. Aí cheguei a ter duas e fiquei na área até os 33, quando fui fazer vestibular da administração, pós-MBA, mudei pra área de gestão empresarial. Aí virei... Entrei numa holding, fiquei 10 anos na área comercial, saí como executivo. Em 2008, montei uma empresa de consultoria, coach, palestras, treinamento empresarial. E à noite, dou aula nas três universidades da cidade, que é PUC, Positivo e Federal e várias disciplinas. Gente do céu! Você é um homem que vive pro trabalho, né? Caramba! Não acho a tempo pra tudo isso, meu Deus! Olha, tempo é questão de planejamento, organização e estratégia, né? Pronto. Então, eu afirmo e reafirmo, inclusive, agora, que uma hora mais cedo, duas horas mais tarde, dá tempo pra tudo na vida. Fora isso, acabei me tornando, acho que no Brasil, a pessoa mais conhecida faz travessias de andar perto de longa distância. Já arremei 61 quilômetros em 13 horas em um dia, 73 quilômetros em dois dias, sozinho, sem equipe de apoio. E também dá tempo pra tudo isso. E no retorno de toda essa pandemia, vai dar tempo pra mais coisa. Muletas emocionais devem ser retiradas do protocolo das pessoas, das carreiras e dos profissionais. Algumas das muletas emocionais, né? Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não tenho motivação, não tenho infraestrutura e não consigo. Eu poderia falar de muletas emocionais até dezembro, mas apenas alguma. Eu sempre quis ter barco, nunca tive, porque barco é caro, mas eu elegei como um tripulante voluntário 20 anos da minha vida. Participei do Sul Brasileiro de Regata Oceânica. Todo sábado à tarde, agora no Covid, eu monto em um dos melhores aras de criação de cavalo do Sul. Porque eu conheço as pessoas, me proponho lá e treinar o cavalo pra eles. E não preciso pagar 50 mil reais num cavalo, que eu nem pagaria. Então, assim, não gosto de gente e vida frouxa. Boa. Tudo depende, né, de nós. Primeiro passo, quem dá sempre somos nós, né? A motivação é pessoal. Tem dois grandes estudos motivacionais no planeta, tá? Na área corporativa. 1953, uma universidade do Canadá, dizendo sobre punição e recompensa no mundo corporativo. Você fez bônus, promoção, você não fez carta do RH, apanha ou vai ser despedido. Aí, 2010 para 11, Universidade de Michigan, nos Estados Unidos, os três fatores que mais mantêm as pessoas engajadas, inclusive profissionais da educação física e qualquer outro do planeta. Então, autonomia e confiança, quanto mais eu produzo, mais autonomia e confiança eu tenho. Conhecimento tácito, ser treinado e desenvolvido no local que eu estou. Mas aí eu vou falar hoje ainda sobre autocapacitação. E o terceiro engajamento, quanto mais eu me sinto parte do todo, mais fiel, mais longivo e mais profissional eu serei na sua empresa, na sua academia, na sua escola, no seu padrão da prefeitura do estado como profissional, de educação física no caso. E isso é como as pessoas se mantêm nas organizações. Óbvio que as de concurso é um outro cenário, mas as não concursadas são assim. Nossa, então tem um assunto, tem um assunto. Eu já falo aí três coisas muito interessantes. Vamos para o primeiro polêmico, vai, que a gente já deu uma aberturinha antes. Você acha que as pessoas vão sair mudadas do isolamento social? Vai mudar? Sim e não de todas as maneiras. Tá. Então, eu preciso passar alguns índices e estatísticas aí. Quando eu cruzo dois índices, eu tenho indicadores, né? E quando eu tenho vários indicadores, eu crio estatísticas. 98% das empresas no Brasil, inclusive as 13 mil academias, que um tal de Valdir Soares, que você deve conhecer de longe ou de vista, ele está escutando a gente, me desvalou na semana passada, retrasada, 98% das empresas no Brasil são micro, pequenas, individuais e familiares. 98%. Muita coisa. Essas empresas carregam a economia nas costas. Essas empresas, esses 98%, foram pegos de calça curta. Mas eu te digo que grandes corporações e grandes redes de academia, e eu conheço em todas e treino em uma delas, sou fã de todas, porque foram disruptivas no mercado. Tem os profissionais, colegas meus da área, em padrões da prefeitura, do estado, e nas escolas e nos clubes, onde nós, profissionais da educação física, nos alojamos nessas categorias. Nós temos que entender o seguinte, está acontecendo nesse momento, resgate de valores da simplicidade e da humildade. Tem duas maneiras de você se tornar humilde, ou com trabalho de coach, desenvolvimento pessoal, profissional, ou autoanálise, ou na porrada. Estamos nos tornando humildes na porrada agora. Porrada mesmo. É como se eu entrasse num ringue de MMA no Pride, pegasse o Anderson e o Wanderlei Silva sem luva, me batendo até eu cair no chão. Isso é o que a pandemia está fazendo conosco. Nos transformando em pessoas melhores na marra. Beleza. Segundo, muitos estão resgatando e querem voltar a fazer coisas que não faziam por muletas emocionais, como falta tempo, dinheiro, espaço e companhia. Mas muitos estão indo na novena e orando para tudo voltar ao normal e rapidamente eles voltarem à vidinha normal. A vida normal regrada é saudável. A vida normal antes da pandemia era positiva de várias maneiras. Mas a cultura e o comportamento já estão em mutação, transformação e customização desde o primeiro dia que fomos obrigados a nos recolher. Ao mesmo tempo, quando eu fui obrigado a me recolher e não operar, eu comecei a ter níveis de empobrecimento crescente na economia. Como isso afeta o profissional de educação física? Qualquer profissional hoje em dia, qualquer, deveria investir cinco horas por semana em autocapacitação. Pesquisar, ler, implantar, inovar, modelar, treinar e desenvolver. Quantos por cento dos profissionais da educação física e fora da educação física fazem isso no Brasil? Se eu contar o que vão na IRSA e nos nossos eventos... Pegando as duas mãos, o meu anel, ele se triparta em três fases. Eu vou pegar o elo menor. Isso faz com que rotineiramente, personagens, donos da academia, professores de escola, treinadores de modalidades esportivas, possam estar entrando homeopática e organicamente num estado de obsolescência futura. O que que a pandemia fez? Ou você se reinventa, ou você está ferrado. Tem até um eco. Sai, foi Deus falando. Tem um eco aí. Essa entrenei de madrugada pra poder ter esse impacto, tá bom? Foi bom, foi bom. Tá bom. Tomara que eu ganhe pontos com o Waldir com essa. Vamos lá. Aí o que acontece? Agora eu vou ter que entender o que é o Zoom. O Zoom é uma startup que foi de 2 para 40 bid evaluation, é uma das que mais cresceu na pandemia no planeta. Aí ele tem a versão free de 40 minutos. Aí agora eu vou ser prático na inovação e na reinvenção da cultura no tempo e no espaço. Preciso pagar licença premium do Zoom? Não, porque ninguém tem saco, meu amigo, de aguentar uma hora sua por Zoom. Mas você pode se reinventar e dar uma aula online, digital, remota, potente, poderosa de 30 minutos e cobrar menos, tendo uma margem de contribuição legal e significativa. Isso é uma das reinvenções do momento. Escolas, mas eu treinava modalidade de salão, vôlei ou basquete. Os esportes coletivos convencionais que daqui a 4 mil anos serão os mesmos. Simples assim. Eu estou agora parado. Mas você é um profissional da área do wellness, não da educação física. Para mim, a educação física sempre foi uma pequena interface do bem-estar geral do planeta Terra. Aonde contribuem pessoas que tenham vivência, carreira, bagagem, know-how, expertise e experiência para transformar a vida de outro semelhante numa vida mais saudável, positiva, energizada, regrada e com hábitos melhores. E não é só o exercício. Todo professor e profissional da educação física é psicanalista, psiquiatra, terapeuta, médico homeopático, prescritor de suplemento nutricional, faz dieta por osmose para os seus alunos e principalmente um programa de desenvolvimento físico, emocional e mental. E por que eu falei físico, emocional e mental? Porque agora você tem uma obrigação de tratar o coração das pessoas. E você pode ser coach, você pode ser mentor, você pode dar aula remota, você pode ir no condomínio de máscara, luvas e a toquinha lá no tênis e protegido e pode até mostrar o exame que você fez e deu negativo. Agora, quem não estiver entendendo que isso não é rápido e que esse ciclo no Brasil, de várias cores e maneiras, eu e os meus clientes de consultoria, eu estou preparando para março do ano que vem. Nossa! Porque poucos segmentos e nichos no mercado mundial são favorecidos no Natal. Nem o varejo é todo varejo. Aí, quando eu pego a minha área, eu tenho o verão, as férias, o enfraquecimento da academia, as férias escolar. Então, imagine que eu venho de uma época de pandemia e vou emendar numa sazonalidade, sentado, orando, pedindo a Deus para que tudo passe, provavelmente o cara lá em cima vai dirá, estou torcendo por você também. Me diz aí o que você vai fazer com a sua carreira a partir de hoje. Então, agora eu vou pegar comportamento e cultura, vezes engajamento. Por que eu tenho que falar a palavra engajamento? Porque agora eu estou no usuário. E quando eu falo em usuário, eu falo em engajamento. No presencial, se eu estivesse fazendo essa reunião com você, na marra eu tinha que prestar atenção. Tem um gif circulando há duas semanas no Whats, que tem um aulão lá com cinco pessoas, cai um fundo falso. Ah, sim! O cara está deitado na rede lá atrás e diz, meu Deus, deixa eu levantar aqui, porque eu não quero esse trem para mim. Os meus filhos de 12 e 7 anos estão tendo aulas pífias na escola, com profissionais que não estavam preparados para manter a atenção de uma criança de 12 e 7 anos uma manhã. Mas nós, da educação física, e essa foi a minha primeira carreira, como eu falei, no mercado, temos uma obrigação maior agora. É que fazer com que as pessoas passem pela pandemia com acolhimento, com conforto, com saúde, com vitalidade e com energia positiva. Aí me perguntam, eu consigo transformar energia em energia positiva, remoto e online? Nós estamos trocando energia aqui. Mesmo digital. Ela não viaja pela live. A live é uma ferramenta que em 2020 foi usada, mas tem live no Facebook há 7 anos. De novidade, isso não tem nada. Quando me perguntam, o que daí está fazendo live? Eu falei, parei, porque eu comecei há 7 anos atrás no Face, então podemos voltar agora em 2020. Mas ela tem 7, beleza. Então, eu tenho que reestruturar o meu mindset, o meu modelo mental que estava no fixo. O fixo é, eu trabalho assim, eu prescrevo assim, o meu aluno é assim, ele recebe assim, eu cobro assim e tudo funciona. Aí, de novo, eu e você entramos no MMA, que está o Vanderlei e o Anderson Silva, sem luva, batendo. Eles chamam pandemia para fazer uma metáfora bem proporcional ao impacto. Você foge, pula no ringue, pega o baldo de água, joga neles. Enquanto eu vou me fingir de morto para apanhar pouco. Criamos uma estratégia. O grande problema do profissional da educação física é que foi uma das carreiras que eu percebi que mais demoraram a reagir, porque eles vivem tanto no presencial e o modelo, e o fluxo do modelo comercial e operante é tanto no presencial, que ele não se imaginava sendo um profissional digital. Ricardo, eu vou até te relatar uma história bem interessante. Eu tenho uma amiga, e aí vou emendar uma pergunta para você. Eu tenho uma amiga que é professora de Pilates, ela tem um estúdio, e ela estava me relatando o quanto, no começo, a primeira semana, ela começou a atender as alunas no online e, de repente, a motivação dela interna, ela é uma pessoa, porque isso eu escuto muito dos meus amigos que são profissionais de educação física. Eles são muito humanos, né? De tocar, de ver, de ter esse relacionamento. Quando ela percebeu que isso não estava acontecendo, ela entrou numa depressão da qual ela não conseguiu sair. Então, quando você fala de engajamento e motivação, ela começa muito interna, né? E ela não está conseguindo tirar esse interno dela, esse sentimento e separar e continuar trabalhando nesses novos modos operantes que você acabou de comentar. Porque, realmente, eu tinha uma vida regrada, eu tinha uma zona de conforto aqui e, de repente, essa zona de conforto foi tão bagunçada, ela virou tão calça que eu vou ter que construir os pedaços de forma diferente do que era. O quebra-cabeça vai virar outra figura, né? Isso, assim, você deve, você até como coaching, e você fala muito dessa parte motivacional, é difícil também, né? A reinvenção e a reordenação de paradigmas e modelos mentais é desafiadora. Mas tem uma questão aí mais forte do que o derrotismo. Dia 1º de março, eu já estava gravando o vídeo e prevendo que no quadrimestre de 1º de abril até o último dia de julho, 90% dos segmentos no país ia faturar metade. É, a Bebe acabou de falar que 58%, eu acho, caiu, né? 50% caiu. Conservador para eles ainda. E aí, é o seguinte, você tem duas opções com relação à reestruturação da sua carreira e do seu modelo mental. se entregar, definhar, e quando você reagiu e seus concorrentes já implantaram os seus modelos, na escola, no estado, na prefeitura, na academia, no clube, que nem vai abrir nos próximos meses, e você não é mais um técnico de clube, porque não tem mais clube, meu amigo. O clube é o último da fila, o shopping vai vir antes. Então, se o clube é o último da fila, porque no clube não controla, todo sócio pode entrar e no shopping até pode controlar a lotação, você não é mais técnico de clube, você é um profissional de educação física em busca de um novo modelo de negócio. Como que eu reverto uma motivação nesse momento em baixa, um derrotismo ou esse mindset? O mindset é dividido no modelo mental e no fixo progressivo. A pandemia fez com que você esquecesse o fixo e começasse a trabalhar o progressivo e de crescimento. Carol Duick, Mindset, é um livro que todo profissional de educação física deveria ler por obrigação de estar trabalhando. Então, eu vou procurar ajuda, eu vou procurar portais, eu vou procurar Fitness Brasil, eu vou procurar Starse, que hoje é o maior portal de educação corporativa do país, cresceu 4 mil por cento na pandemia, assim como outros, teve uma série de portais que isso foi uma oportunidade, uma série de startups que isso foi uma oportunidade. Eu vou agora buscar startups que eu tirei sarro, que estavam fazendo marketplace de treinamento, de desenvolvimento pessoal, profissional, através da educação física, vou lá agora de joelho pedindo desculpa mentalmente e dizendo posso me associar? Posso pôr o meu portfólio, o meu currículo aí e tentar ser um profissional inovador e diferente como vocês estão se propondo? Então, existem maneiras e ferramentas. O que você não pode fazer? Está avesso à transformação e à reordenação de ideias, porque se você tiver vai ter que trocar de carreira. Quanto a pandemia pode durar? Isso é importante. Todos os estados de todos os países colapsou. Colapsou quer dizer o seguinte, eu chego num hospital da minha cidade, eu não tenho máquina, equipamento e profissional para me atender porque está lotado. Curitiba está bem para caramba, São Paulo está um pouco mais difícil pelo tamanho. BH um pouco mais difícil, Rio complicado, algumas cidades bem para caramba, bem para caramba, é 40% da taxa de ocupação, mas vai chegar sem todas, de todo o país. Então, essa onda é muito maior do que se imaginava. Quem reagiu no primeiro mês saiu na frente e inovou. Quem vai se obrigar a reagir em maio saiu um pouquinho atrasado, dá tempo. Quem sair em junho e julho vai ter que lutar contra os concorrentes que se ordenaram em maio e março, abril. Então, reaja, seja inovador, procure pesquise, busque informação. Você comentou da Start-se, eu lembrei uma história do Maurício Benvenuti que eu li, que é fantástica, ele falava assim, que lá atrás, quando as pessoas, existia uma profissão que era o cara de picador de gelo. Era o cara que quando nevava, ia lá e picava o gelo e fornecia o gelo para refrigerar, enfim, as coisas. Aí, essa profissão acabou, porque, o que aconteceu? Virou, as pessoas começaram a ter grandes máquinas de gelo, começaram a ser fabricadas, não precisava mais, então, começou a surgir as máquinas de gelo. Depois, surgiram as geladeiras, as pessoas podiam fazer os próprios gelos em casa. Então, essas empresas, essas indústrias de máquinas de gelo também diminuíram a sua demanda. E aí, ele falou assim, sabe o que a gente tem que pensar? Que a necessidade nunca mudou. A necessidade de resfriar e ter gelo foi sempre a mesma. O que mudou foi a forma de entregar o gelo. Então, quando você contou essa historinha, eu me lembrei dessa história da Start, do Maurício Benvenuti, que é exatamente isso. Qual que é a necessidade? A necessidade de fazer atividade física, ela é pra sempre. Você não pode fazer uma vez na vida e achar que resolveu a sua vida. Infelizmente, quando você vai tirar férias um mês depois que você foi fazer atividade física, um mês fora da academia, eu tirei férias, você volta, você volta pro... Você parece que volta pra trás, né? Regride. Então, assim, é uma coisa... Quando você falou da saúde, eu vou te dar os parabéns porque uma coisa que você falou é mega importante. O profissional da saúde tem que entender e é esse mindset que ele é muito além de passar o treino, né? Ele é profissional da saúde. Então, vou te imitar a Deus, hein? Não ensaiei. Profissional, vocês são mais do que passador de treino. tem que ser uma coisa do bem-estar. E aí esse mindset tem que mudar. E aí vem outra coisa, aproveitando a fase da revisão dos dogmas, das crenças, do paradigma, do modelo mental, Namarra. Namarra. Eu gosto Namarra porque ela é bastante quantitativa, ela abrange todo mundo Namarra. Me perguntam muito em consultoria, coach, palestra e treinamento e as 12, 13 disciplinas da MBA por ano eu sou muito feliz de ter grande parte das empresas conhecidas em sala. O que que eu faço para ser um profissional diferente? Seja brilhante. Então, vamos lá. Eu não entendo um profissional de educação física não ser brilhante em bioquímica, em fisiologia do esforço, em individualidade biológica, em entender o que é uma depressão das reservas energéticas celulares, em não entender como suplemento a vitamina atua, e não entender como faz fenômenos de supercompensação na corrente sanguínea, e aí eu poderia falar esse restinho dentro. Isso só para ele existir. Número um. Número dois, covid-19 reinventando carreira e novos modelos de negócio. você não precisa pagar a versão premium do Zoom, nem usar o Hangout, nem outras ferramentas. Você pode ir por Skype, funciona? pouca gente sabe que a melhor transmissão que existe é pelo Instagram. Mensagem pelo Instagram, você vai lá, abre a câmera do seu aluno, que segue você, você segue, e eu fico com uma resolução HD como essa. É uma das melhores que existe, por isso que a live do Insta derruba todas. e aí vamos lá. E aí eu tenho aplicativos, eu tenho softwares de licença grátis, eu tenho softwares premium, que algumas coisas eu pago, outras não, e aí eu profissionalizo e digitalizo a performance do meu aluno e a prescrição do treinamento de personal do futebol de campo, de goleiro, do cestinha, do basquete, do atacante, da defesa, e eu vou daqui a pouco começar, nem que seja na rua, treinar esse cara. Quando a goleiro do aluguel começou, era uma grande piada. Hoje é uma das startups mais bem sucedidas do Brasil. Mas eu vejo muito pouca gente oferecendo um plano profissional para ser um andador ou um corredor de aluguel que faz companhia para quem quer caminhar e correr e não tem. E aí eu poderia falar que está na cara e os profissionais não veem. E o goleiro do aluguel mostrou, apesar de ser uma piada coletiva durante cinco anos, como é poderoso a companhia ideal de um profissional esclarecido, que vai mudar a vida de quem anda e corre com companhia. Só cuidar de quem é esse marido de aluguel é para outra coisa, hein? Isso, isso, isso. E aí vai. E aí vem uma coisa agora que tomara que ninguém tenha falado antecessores meus honradamente nas lives. As verbas de inteligência artificial no Brasil dobram anualmente há cinco anos. O que que o Covid-19 já está fazendo em gestão, estratégia, planejamento de médio prazo, médio prazo a dois anos, longo cinco, curto seis meses? Academias, escolas, clubes vão começar a atender pela porta da frente fornecedores de inteligência artificial que tem softwares e robôs pra prescrever treinamento, pra prescrever dietas, pra prescrever suplementação, pra falar enquanto a equipe faz e ele por olho digital vezes as redes neurais, que é uma das fases da inteligência artificial, diz inclusive quem vai fazer certo ou errado. Se qualquer profissional de educação física entrar na Boston Dynamics, Boston Dynamics e vê o Atlas que faz subida assimétrica em plintos e salto mortal com queda e comemorando 100% autônomo por inteligência artificial, mais telas touch que já chegaram e vão começar em larga escala. O que que eu quero dizer com isso? A profissão não vai acabar, nenhuma vai acabar de fato. O que vai ter é a reinvenção do modelo do negócio e alçadas e camadas e categorias aonde o humano entra. Então, podem escrever que em dois anos a partir do final da pandemia, dezembro, janeiro ou fevereiro, o que não vai ser rápido, gente que não dava bola para a inteligência artificial agora vai dar. Os caras que pagam o boleto e aí vão começar a ocupar o espaço do profissional de educação física que estava se vendo no nível de obsolescência, inclusive como prestador de serviço aonde ele estiver. Então, o mínimo que você tem que entregar nesta época digital é plataformas atualizadas, diagnósticos atualizados, fluxo de comunicação atualizado. O WhatsApp não resolve tudo porque existe uma individualidade que o cliente na outra ponta gostaria, que o aluno na outra ponta gostaria. Mostra um pouquinho de tecnologia e inovação para mim que eu até pago você um pouco melhor mesmo nessa época. O Valdir, outro dia, eu lembro que ele ficou bravo porque ele estava treinando e ele estava com uma dificuldade por causa do Apple Watch lá. E aí ele mostrou para o profissional da academia que ele treina e falou, olha, você sabe me ajudar aqui porque eu quero ver e tal? Porque o Valdir, normal, ele fica atrapalhado mas ele vai buscar e ele fica lá tentando. E aí o profissional falou, nossa, nunca vi isso, nem sei o que é isso. E é uma academia boutique chiquérrima super cara, né? E aí, e numa contrapartida também, a gente tem alguns clientes nossos, expositores, que estão trazendo, por exemplo, a gente estava conversando com a Polar uma vez. Ele falou, a dificuldade que a gente tem de implementar um software na academia que o profissional consiga trabalhar ter treinamento com o reloginho, usar isso a seu favor, é gigante. Ele falou, alguns profissionais aderem porque precisa estudar, precisa estudar para fazer. Não é assim chegar na hora e dar treino. um profissional que não se dá da área de educação física, da minha ex-área, da nossa área eterna, que não se preste a ver três vídeos tutoriais no YouTube de como funciona o smartwatch na plataforma Android e na iOS e que não sabe orientar o aluno sobre todas as potencialidades da ferramenta que o aluno tem, ele já é candidato a trabalhar no Jurassic Park 6 do Spielberg. Você entende isso? Sim, faz sentido. E aí a pandemia na marra está dizendo, fuja do Spielberg, corra lá agora e assista porque você até tem tempo para isso. Você já deveria saber disso no mínimo há três anos, mas em 30 minutos você consegue dar uma aula de ferramenta que o aluno usa no pulso para o próprio aluno e aí você passa a ser mais confiável, mais preciso, mais inovador e principalmente o maior fator de admiração da raça humana. O meu treinador, o meu professor, o meu técnico é inteligente. Exatamente. Só porque eu queria um tutorial no YouTube e decorou, mas está valendo. Está valendo, é óbvio. Agora tudo é YouTube, Autocapacitação. Autocapacitação, perfeito. E é engraçado que a gente teve aqui o Walter Longo e ele falou sobre a síndrome do velório do amigo. Então, o que é a síndrome do velório do amigo? Achei o máximo. Você vai lá no velório do amigo e fala, poxa, esse amigo foi importante, fez isso, mas queria ter feito aquilo, poderia ter feito mais aquilo, queria ter mais tempo com os filhos, não conseguiu. Poxa, queria ter mais viajado mais, se dedicou tanto ao trabalho. Você acha que a gente está vivendo essa síndrome do velório do amigo? Ricardo. Sim. Sim, profundamente sim, por quê? a maior parte no retorno vai ser o mesmo de outra cor. Vai rebocar da pandemia o PDF e o PowerPoint, não a operacionalização. Mas a minha e a tua questão e a nossa e a da Fitness Brasil e a do Valdir através dessa ferramenta do momento, dessa plataforma agora, é para os adotantes iniciais que são aqueles que primeiramente dizem, cara, eu preciso me reinventar, eles vão no velório do amigo e não vão nem chorar. Eles vão sair desse velório convidando amigos que eles não veem há 20 anos e antes de ir no próximo velório jantar e viajar com eles. Então, eu estou sempre focado e indico a Fitness e a todo mundo que sempre se foque em quem está afim de ser inovador, diferente e único. Isso é a relação. Meu primeiro curso da área de educação física foi há 19 anos no Hotel Glória no Rio de Janeiro. O primeiro é a palestra Manoel Gomes Tubino. Aí, eu liderava uma bandeira em Curitiba já jovem, babacão, metido, que ninguém poderia operar a educação física fora o professor e o professor continuou achando. Aí, perguntaram isso para o Tubino, ele calou a boca da plateia de uma maneira inimaginável. Tubino, você como uma lenda e uma fera, autor, pesquisador da área, o que você acha de gente nas academias que não está formado em educação física e está dando treinamento ou nas escolas e num clube ex-atletas? No microfone, quem tem competência se estabelece. Então, cada vez que um profissional formado, pós-graduado, mestrado e doutorado chega para mim e diz você acredita que eu estou tendo concorrentes que não fizeram nem a graduação? Eu respondo que eu acredito que talvez você não seja tão genial quanto você imaginava para perder para esses caras. É uma pacada, né, no peito, mas é verdade. Em qual carreira acontece isso? Em todas do planeta. É, todas, todas. Sabe, pelo que você é remunerado? Pela sua raridade. Ser raro, ser raro, ser genial, ser único, ser exclusivo, noites adentro, estudando, pesquisando, finais, semana trancado, pós-mestrado, doutorado, IRSA, curso da Fitness Brasil, o que for. Seja no mínimo brilhante, o mercado vai te reconhecer mesmo no Covid-19. Perfeito. Olha, o Felipus, Cunha, treinador, porrada, ele reconhece assim. Gente, tem muita gente legal aqui acompanhando a nossa live, não sei se o Betão está aí, que estava em Portugal, até o Jorge sem Uber tinha entrado aqui, não sei se ele está assistindo aqui, o grande presidente do Compef. Bom, se alguém tiver pergunta, gente, aproveita, porque o Ricardo está aqui, aproveita para fazer. Enquanto não viesse, vinha, me corta, essa eu vou ser rápido. O Instagram chegou agora, o Insta chegou agora, onde ele estaria daqui um ano, 18 meses. Dia 3 de março desse ano, o Instagram no Brasil passou o número de usuários do Face, fomos o país pioneiro em fazer isso. Tá? Isso quer dizer que mesmo que eu seja um Facebookero na veia, eu tenho que entender que o Insta e o LinkedIn na assinatura premium são as ferramentas do momento. eu não consigo entender um profissional da educação física do wellness do bem-estar que é o guarda-chuva maior, não ser um gerador de conteúdo semanal sério para os seus seguidores. É legal ele postar os 44 de braço a tatu nova. É legal ela postar o abdômenzinho de lipo ou sem lipo ou de abdômen. Tudo isso é bacana para os profissionais de educação física. Mas ser brilhante e genial se você gerar conteúdos brilhantes e geniais e fazer com que os seus seguidores sejam literalmente seguidores diários seus. A ferramenta está aí esperando por você no Stories, no InstaTV e no Feed. Perfeito. O Jorge está presente e respondeu. Competência é fundamental mas como fica o não habilitado que causar dano? É óbvio realmente isso é uma coisa que é a mesma coisa que o engenheiro lá que vai construir o prédio e o prédio cai e o cara não tem habilitação. Mas toda profissão exige habilitação para fazer mas exige muito conhecimento. Tem outras pessoas que sempre se aproveitam desse momento. Não tem como. E nós estamos indo para uma era que na verdade já tinha começado de autocapacitação. Autocapacitação é o seguinte. Se eu entrar numa pós de fisiologia de esforço na Fundação Getúlio Vargas com 30 eu não sou diferente de mais ninguém na sala. Se eu chego em casa dessa pós de fisiologia do esforço de treinamento funcional ou de treinador de futebol de campo e estudo uma hora e meia mais vejo cinco tutoriais e um final de semana por mês eu me dedico a cada disciplina que fechou eu fazer uma síntese geral e aprender e ler referências bibliográficas eu começo a ser diferente dos outros alunos que estão fazendo a mesma pós de treinador de futebol de campo. O grande problema é que a maior parte dos profissionais na carreira se contenta em ser na média o covid pisou em cima dos na média e está com o pé no peito Você sabe que a gente tem 15 minutos de live 16 aqui você fala muito de inovação né esse mindset essa mente para inovação como que a gente consegue trabalhar essa mente inovadora né Primeiro frases mágicas eu ou você tem quantos anos eu tenho 39 eu tenho 55 o Valdir tem 79 tá mais moleque que nós dois juntos e quer audiência vamos lá qualquer pessoa que profetizar e falar no meu tempo não era assim já pode trabalhar no Jurassic Park nunca fale essa frase na vida vai mostrar que você está criando fungo e bolor e que você já não é mais o cara nem a mulher nem o profissional primeira dica de um coach e mentor não é nem consultoria agora segundo tem 10 áreas para se inovar poucas pessoas estudam inovação tão fundo para saber configuração oferta e a última área produto e serviço configuração são todos os ambientes internos de uma empresa de uma escola de um clube de uma prefeitura de um estado de uma praça pública de uma academia a estrutura física a estrutura administrativa o software a gestão o treinamento e desenvolvimento todas as forças ou fraquezas da empresa a segunda área a área da oferta tem o sistema e desenvolvimento de produto é o que você faz o que você vende e o que você entrega mais atenção agora muitas vezes dizem Ricardo explique melhor sobre um profissional brilhante se a escola te paga quatro mil reais para ser técnico de voleibol você entrega doze aí você tem chance de gerenciar o departamento desportivo da escola a maior parte de nós recebe quatro que é entregar três novecentos e noventa vira um mediano de mercado não vai ser líder e não vai ser chefe fica absolutamente tranquilo voltando de novo na inovação técnica e conceitual se eu tenho dez áreas para inovar primeiro eu preciso saber quais são as dez áreas mas vamos pensar em produto e serviço básico tá eu estou mostrando para o meu cliente aluno o que ele comprou ou além das expectativas porque sabe o que todo mundo contrata no mercado soluções soluções estão previstas pelo consumidor pelo cliente pelo aluno e as não previstas pelo consumidor pelo cliente pelo aluno que são as que geram fidelização e encantamento é quando você vira e diz me surpreendeu me surpreendeu taxa de retenção alta entregou o que eu comprei taxa de retenção e equilíbrio e desequilíbrio entregou a quem do que eu comprei a Deus o seu concorrente vai ocupar espaço se você quer começar a inovar primeiro você tem que anota aí quem tiver aí pesquisar tendências e inovações no bem-estar no ELMES na educação física na nutrição na fisioterapia no esporte coletivo no treinamento desportivo na individualidade biológica essa pesquisa tem que ter no mínimo 40 horas num determinado tema pra você sair do raso e dar um mergulho trancando a respiração e a pineia já se você fizer 80 horas você já põe um cilindro de oxigênio já pode meditar no fundo da piscina respirando se você passar de 80 horas você vai dar aula pra quem te contratou e aí você é brilhante a grande questão que as pessoas não entendem na inovação é que inovar não é caro porque inovar primeiro é uma transformação do modelo mental atual pessoal aí eu transformo esse modelo mental atual pessoal aí eu transformo o modelo mental dos pais e dos aluninhos de futebol de salão na escola da prefeitura ou particular por quê? porque eu dei recriação treinamento práticas e atividades diferentes aí vamos inovar o personal na academia que é uma das grandes áreas e categorias que a loja profissionais hoje todos buscam isso por uma questão inclusive financeira que tem que buscar mesmo como que o treinamento tem se comportado ao longo dos anos 3 de 15 4 de 8 3 de 10 2 de 12 2 de 25 e aí põe tudo nesse liquidificador na salada de fruta e fica operando isso randomicamente agora eu puxei o 3 de 12 tudo com a base de treinamento individualizado e fisiologia do esforço sempre Ricardo o treinamento dos próximos 6 meses você não vai fazer um exercício indoor ou outdoor que você tenha feito na sua vida inclusive a academia não tem esse tipo de banda elástica que dá 33% ou mais de resistência eu comprei e trouxe para os meus alunos o abdominal você vai fazer um que você nunca fez na vida e aí eu poderia ficar esse restinho de ano não vou ficar porque não seria um imbecil de explicar isso para uma classe que opera quando eu não opero mais mas isso acontece na medicina no dono na educação física no engenheiro aeroespacial no gari na sustentabilidade seja onde for então inovar é fazer algo novo para fazer algo novo você tem que ter um espírito novo inovador você se reinventa e aí é um replicante perfeito quer dizer que a gente aqui todo mundo tem que estar se reinventando não adianta esse futuro essa fase pós pandemia acho que vai deixar muito mais sentimentos de preciso me inovar do que vou ficar na mesma sabe qual é o nome técnico disso não qual é ele é bem profundo na marra o na marra gostei é verdade mas vai funcionar para caramba porque vai acender uma lâmpada motivacional mágica vai renovar autoconfiança vai renovar autoestima vai renovar modelos de negócio vai renovar a carreira do professor de educação física que para mim junto com o médico com todo o respeito às outras um cuida para não chegar lá o outro cuida para quando chegar lá resolver e não deixar voltar junto com o nutricionista esses três para mim mudam o planeta ó aqui o Du Fischer querido Du Fischer falou olá Lu e professor Ricardo a palestra do Ricardo junto com a do Bernardinho foram as melhores da lista 2019 opa, obrigado tomara que o Bernardinho não escuta ele vai dizer eu nunca ouvi falar nesse cara na vida e você planeja um pouco com ele, né? assim fisicamente você lembra um pouco o Bernardinho não o Bernardinho já está com o cabelo igual ao meu e não assume você lembra um pouco legal Du valeu Carlos Manholler que legal o Felipe está participando bastante bom chegou uma pergunta aqui então eu vou pôr olha só do Davi ah o Davi Poit já participou bastante com a gente porque há tanta resistência ao processo criativo fácil de explicar é em sala de aula quando eu pergunto me diferencie criatividade de inovação todo mundo finge que vai no banheiro ou que precisa responder o atos da empresa porque é difícil mesmo ser criativo é fazer algo que já existe de uma maneira criativamente melhor otimizar e performar ou fazer algo novo que é onde todo mundo foca no algo novo mas eu também posso ser criativo fazendo o que os outros já fazem de uma maneira melhor otimizada e performando melhor beleza mas aí vem o perrengue a inovação tem ROI e payback retorno sobre o investimento retorno sobre o investimento numa linha de tempo payback isso quer dizer que um processo inovador tem que ser adotado pelo mercado eu vou a indústria automotiva tem cheio é cheia de processos inovadores de carros que micaram e não tiveram adoção há um tempo atrás tivemos um carro esporte brasileiro com três portas e com motor fraco às vezes tem que ter talento para fazer tudo errado essa indústria fez um carro com três portas esportivo e com motor fraco o mercado fez assim e aí todos os cenários para você começar a ser criativo você tem que exercitar sua criatividade pessoal praticar o que nunca praticou perder tudor e restrição com as coisas que você não acredita e não faz dentro de uma maneira ética e saudável e aí você experimenta com você e em você e você pode se tornar um interlocutor de qualquer processo criativo então eu só jogo futebol de campo eu não jogo suíço nem society nem futebol nem nada com bola a campo você tem paradigmas absurdos além da sua preferência eu só dou treinamento presencial porque o digital é uma baboseira e uma besteira talvez em mais 60 ou 90 dias você seja obrigado a fazer o grande problema da inovação em relação ao processo criativo é que primeiro eu crio desenvolvo implanto ajusto e modelo no ecossistema startup isso chama prototipar e pivotar que é uma área que a gente atua bastante prototipei pivotei ajustei e modelei tive um engajamento legal tive uma adesão legal bons feedbacks eu dou um ajuste fino se precisar enquanto então você não precisa ser um professor de educação física novo um personal novo um treinador completamente novo você precisa mostrar o mercado e agora os usuários que você está sendo criativamente diferente da versão anterior de você mesmo muda a versão vira atualiza o seu software ah mas eu já tava na 3.0 Ricardo não vai pra 4 vai pra 3.1 que o mercado vai reconhecer perfeito ah Ricardo tá muito bom o papo mas o Instagram ele pá ele vai daqui a pouco ele nos desliga tem muito assunto legal mas eu acho que no geral as coisas que você falou elas acabam é as pessoas refletindo né as pessoas vai gerar uma certa reflexão nas pessoas que é o importante a ideia é provocar o Valdir entrou aqui e falou esse meu amigo é seu ó Valdir você não tá lá na nossa live agora ele tá aqui se mostrando é mas foi muito legal você quer deixar suas mensagens finais a gente tem dois minutos pra mensagem final não a minha é muito simples eu vou pegar a chamada que vocês fizeram a tua abordagem inicial e vou sintetizar todas as respostas perguntas colocações tuas e minhas no final eu acho que todo entrevistado todo interlocutor locutor tem que sumarizar pergunta do momento na Via Láctea o mundo será o mesmo pós-pandemia resposta a escolha é sua acabou você foi bem sucinto foi ótimo gente do céu e agora a gente vai sair com mais perguntas do que respostas vamos ter que chamar Ricardo Kogo depois de refletir vamos ser chamado de novo bater outros papos né Ricardo obrigada sensacional você assim sempre sensacional sempre nota 10 de palestra na Irsa e a gente adora ter você e as suas reflexões aqui espero te ver mais obrigado Valdir beijo no coração como sempre prazer em conhecê-la você transmite motivação digital talento pra poucos que bom eu tô iniciando eu tô me inovando nisso você transmite motivação digital usa esse dom o resto da vida presencial e digitalmente tá bom valeu beijo obrigada tchau gente amanhã temos Renato Gabas da Casa do Fitness vamos falar sobre novos assuntos aqui de gestão de inovação em produtos e obrigada a presença de todos vocês e até amanhã obrigada Anderson obrigada Ed Jussi você apareceu o Valbert apareceu o Cacau obrigada Richard você estava aqui o tempo todo beijos remos salta 4 4 5 4 5 6 Obrigado.